Olá a todos que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês uma magia pra sumir com uma pessoa. Se você tem uma rival, uma pessoa que você quer sumir com ela do seu caminho, que tá te atrapalhando, eu vou te ensinar agora essa magia. Você vai escrever o nome dessa pessoa sete vezes no papel, tá bom? Assim, ó. Um debaixo do outro, sete vezes em um papel grande. Você vai pegar aqui uma pólvora, tá? Pode pegá-la assim mesmo, tá? Fechadinha com um pavio. Então, você vai, ó, embrulhar, deixa ela aqui pra fora e embrulha essa pólvora aqui, ó, nesse papel. Deixa eu embrulhar aqui. Ó, embrulha ela, assim, tá? Embruiu a pólvora aqui, deixou o pavio de fora, você vai pegar esse papel com o nome aí dessa rival que você quer sumir com ela. Qualquer pessoa que você queira sumir, você pode fazer essa magia aqui. Vai pegar esse pacotinho que você colocou o nome da pessoa, é uma pessoa só que é pra você fazer, tá? Essa magia que é pra uma pessoa só. Vai colocar pólvora aí, né, ela fechada com o pavio pra fora. Vai levar até uma encruzilhada após as seis da tarde, tá? Vai colocar fogo aqui, ó, nesse pavio e vai sair de perto, tá? E vai pedir ali, ó, pra encher o sete encruzilhada, fazer com que fulana suma do seu caminho, que tire ela do seu caminho, da sua vida. Se ela tá atrapalhando aí você no emprego, peça pra ela sumir ali do emprego e tá te atrapalhando. Amante do seu marido, tá? Então, aí, pegou um papel grande, escreveu sete vezes o nome dessa pessoa. Se você não tiver o nome completo, pega uma foto dela e imprima ela numa folha sulfite grande. Escreve aí o primeiro nome dela aí atrás. Enrolou aqui o pacotinho de pólvora, deixa o pavio pra fora e leve até na encruzilhada. Taca fogo ali, sai de perto, tá? Bem longe ali dessa pólvora. E faça ali seus pedidos pra encher o sete encruzilhada pra sumir com essa rival, com esse seu inimigo tirado do seu caminho. Após as seis da tarde, você já pode ir lá estourar essa pólvora numa encruzilhada. E não tem dia, e não tem hora, e não tem lua pra você fazer. Espero que vocês tenham gostado. Não vamos se esquecer de se inscrever no canal e deixar o like. Aqui. E aí